Bom dia, estamos aqui com o Miquel Simão. Como é que deu a prova de hoje? Estava a correr bem, sensivelmente até ao quilómetro 30, mas o meu GPS desde o início da vida gostava com alguns problemas. Creio que o tempo não condiz com a situação na realidade, mas já estamos a tratar disso e vamos tentar que o tempo seja reposto, porque a anomalia do GPS prejudicou-me bastante, mas amanhã é outro dia, vamos tentar atacar e tentar lutar pela vitória. Como é que o tivemos aqui a fazer? Esse foi o maior desafio que enfrentou na prova de hoje ou houve outro qualquer? Eu estou há quase 6 minutos sem andar de moto, sofri uma lesão no joelho, viemos aqui com 2 treinos de moto praticamente, por isso viemos com 0 expectativas, mas depois temos feito ontem 3º no prólogo, tivemos se calhar havia aqui uma ponta de esperança para fazer uma corrida e é aquilo que viemos aqui e vamos tentar fazer, por isso é aquilo que vamos continuar aqui. Se vê assim, quais é que são as expectativas que têm para amanhã? As expectativas que eu tenho para amanhã mesmo é lutar pela vitória, é aquilo que eu vi aqui a fazer, é aquilo que nós temos de trabalhar numa fisioterapia bastante intensa e a fazer um bom trabalho com a malta toda que me tem acompanhado, neste caso o Felipe Cachopas, a malta do Cintalto de Rendimentos de Amor, pois tem a escola que não deixa que não falte nada, por isso gostava muito de dar esta vitória a eles e a mim também, para premiar o trabalho que temos feito e o esforço que fazemos para estar aqui, mas dentro dos clientes. Muito obrigada.